Ainda pouco conhecida no Brasil, a Huawei é uma empresa que ganha cada vez mais espaço no mercado chinês. Apostando cada vez mais em aparelhos em alto desempenho, a fabricante também está ganhando relevância na Europa e nos Estados Unidos, graças a sua política de preços agressiva. Em meio a diversos lançamentos da companhia, o Mate 9 é uma das melhores provas de como ela consegue bater de frente com competidores como a Apple e a Samsung. Com uma tela generosa, o dispositivo tem um hardware top de linha e já chega às lojas, atualizado com o Android 7.0 Nougat. Oferecendo recursos de software exclusivos e uma câmera potente, o aparelho também chama a atenção por sua ótima bateria. Vamos conferir agora e descobrir por que seria uma ótima ideia a Huawei trazer os seus produtos aqui para o nosso Brasil. Começando pelo design. O visual do Mate 9 é bastante condizente com o que se espera de um produto top de linha. Com acabamento em metal, o dispositivo tem uma tela generosa e bordas laterais pequenas, que concentram a câmera frontal, o sensor de proximidade, a saída de áudio para ligações telefônicas e o logotipo da fabricante. O que chama a atenção é a maneira como a Huawei aproveitou a área frontal. O painel de 5.9 polegadas surge como destaque, deixando pouco espaço para outros elementos. O resultado disso é um gadget compacto para sua categoria e que tem tamanho bastante próximo ao do iPhone 7 Plus, mesmo apresentando um display maior do que o aparelho da Apple. O Mate 9 concentra em sua lateral direita o botão Power e os controladores de volume, enquanto duas grades na parte inferior oferecem um sistema de áudio estéreo e o conector USB tipo C. Já na parte traseira, você encontra o sistema duplo de câmeras e o leitor de impressões digitais. Para completar, há um conector de fone convencional na parte de cima do aparelho. O produto é muito bem construído e passa uma boa sensação de resistência e durabilidade. Ele é um pouco mais pesado que outros produtos com seu tamanho semelhante, mas isso não chega a ser um problema. Em resumo, a Huawei conseguiu criar um smartphone compacto que apresenta um visual bastante atraente e funcional. Com tamanho de 5.9 polegadas, a tela do Mate 9 é ótima para navegar pela internet, jogar games ou realizar qualquer tipo de tarefa. Ela tem um nível de brilho muito bom e ótimos ângulos de visualização. Também chama atenção a qualidade da reprodução de cores, que segundo a fabricante, possui 96% de saturação, o que deve gerar um pouco de polêmica. É a opção por um painel com resolução Full HD. Enquanto muitos aparelhos top de linha já saem aí de fábrica com display Quad HD, a Huawei preferiu apostar em uma quantidade menor de pixels para garantir um bom consumo de bateria. Na nossa opinião, essa decisão não se traduziu em resultados negativos não. O Mate 9 exibe elementos de maneira bastante clara e definida, sendo ótimo para assistir filmes e aproveitar jogos. No entanto, reconhecemos que essa é uma característica que pode incomodar quem deseja ter sempre a última palavra em tecnologia ao alcance das suas mãos. Mas isso é bastante compensado por desempenho, já que temos aqui o chipset Kirin 960, desenvolvido pela própria Huawei, que consegue bater de frente com qualquer Snapdragon ou Exynos top de linha. O aparelho abre qualquer aplicativo e jogo em poucos segundos, e mesmo que tenhamos nos esforçado para isso, a gente não conseguiu forçar nenhuma espécie de travamento. Algo que ajuda muito a manter o bom desempenho são os 4 GB de memória RAM, que oferecem uma ótima experiência multitarefa. O smartphone nunca apresentou lentidões, mesmo com diversos processos em segundo plano, e teve um desempenho ótimo tanto em benchmarks quanto nos games considerados mais pesados nas lojas atuais. A fabricante afirma que o aparelho tem um sistema de aprendizado por máquinas que detecta os aplicativos mais usados e que sempre garante acesso rápido a eles. Infelizmente, a gente não tem como saber se esse sistema vai funcionar tão bem depois de um ou dois anos de uso, mas a gente pôde perceber e deu aí um pouquinho para acreditar nas promessas da empresa, mesmo sem conseguir confirmar a eficácia garantida por causa desse sistema e não pelo seu processador parrudo. Para completar, o Mate 9 tem um dos melhores leitores de impressão digitais no mercado. Basta encostar o dedo na área correta para desbloquear o aparelho, em um processo que até assusta um pouco de tão rápido. Saindo de fábrica com o Android Nougat, o Mate 9 conta com a interface proprietária EMUI 5.0. Se no passado a Huawei ficou conhecida por mexer demais com o sistema da Google, aqui ela atua de maneira um pouco mais discreta, o que surge, claro, como um ponto positivo. Como padrão, o smartphone abandona o sistema de gaveta de aplicativos, mas você também pode ativá-lo rapidinho através da tela de notificações. Entre os diferenciais do aparelho está o seu sistema de notificações mais simples e uma solução integrada que alerta quando os softwares em segundo plano estão consumindo muita bateria. Um dos diferenciais que chama a atenção é o sistema chamado aplicativo gêmeo. Com ele, você consegue rodar duas versões do WhatsApp e do Facebook. Na prática, é como se você estivesse rodando o mesmo aplicativo em dois celulares diferentes, o que permite usar múltiplas contas sem nenhuma espécie de conflito. E no caso do WhatsApp, eu já consigo ver isso dando treta para muita gente, hein? A Huawei também oferece um ótimo gerenciador de e-mails e um sistema de otimização bastante completo. Além de mostrar os aplicativos em execução, o software também funciona como um antivírus e como uma forma de bloquear ligações indesejadas. Outro diferencial do aparelho é o sistema de câmeras duplo desenvolvido em parceria com a Leica. O Mate 9 tem dois sensores. Um deles, de 20 megapixels, que captura somente imagens em preto e branco e é responsável pela textura e contraste das imagens. Já o outro é um sensor mais convencional e cumpre o papel de dar cor às fotografias. Esses dois sensores trabalham sempre juntos em um sistema que a Huawei chama de abertura ampla. Quando você ativa essa função, o smartphone aplica um efeito de desfoque nos elementos que devem ficar em segundo plano em uma imagem. O resultado é sim interessante, mas ele pode ficar um pouco forçado. Dependendo da distância de algum elemento no fundo, ele nem sempre vai ficar borrado da maneira que você esperava. Então, às vezes é bom dar uma economizada no uso desse recurso. Já a lente secundária, de 8 megapixels, é mais convencional e tira selfies com uma qualidade boa, mas que não chama tanta atenção quando comparado ao resto das qualidades do aparelho. Para segurar tudo isso, a bateria generosa tem 4.000 mAh. É uma das características que mais chama atenção aqui nesse aparelho. Mesmo tentando forçar ele ao máximo, rodando jogos e assistindo a vídeos, o máximo que a gente conseguiu em um dia foi deixá-lo com pouco mais de 40% da sua carga total. No nosso teste de vídeos padrão, o dispositivo resistiu a mais de 14 horas seguidas reproduzindo vídeos online com o seu brilho de tela no máximo. Isso significa que na prática, você pode passar facilmente dois dias sem conectar o aparelho a uma tomada sem ter que se preocupar em ficar sem bateria. Mas aí a gente tem que responder a pergunta. Vale a pena? Bom, depois de alguns dias usando o Mate 9, é difícil não ficar um pouco triste com o fato do aparelho não ser vendido no Brasil. Apresentando uma ótima combinação entre software e hardware, o dispositivo é um dos tops de linha mais atraentes da atualidade e é um ótimo investimento para quem não deseja se preocupar em conseguir ou não rodar algum aplicativo ou jogo. O aparelho não tem a maior resolução do mercado, mas a sua 5.9 polegadas de tela deve agradar quem gosta daqueles dispositivos com boa dimensão. Nesse sentido, ajuda muito o fato da Huawei ter apostado em um design inteligente que permitiu que o tamanho do aparelho fosse somente um pouco maior que os modelos com display mais discretos. Com ótimos recursos de câmera e um software inteligente, o aparelho ocupa muito bem o espaço deixado no mercado pelo Galaxy Note 7. Seu principal problema é não estar disponível aqui no nosso país, o que dificulta sim a sua aquisição. Nos Estados Unidos, ele custa 600 dólares, investimento que não sai barato, mas que é compensado por tudo que a fabricante chinês oferece. Caso você tenha a oportunidade e o dinheiro para isso, dificilmente a decisão por uma compra do Mate 9 vai gerar arrependimentos. E aí, você já conheceu os telefones da Huawei? Conta para a gente aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Tecmundo, agora é uma ótima hora para fazer isso, que a gente sobe vídeos sobre tecnologia tão legais quanto esse todos os dias aqui no canal para te manter bem informado. Muito obrigado pela companhia e mais um deles e até a próxima!